Opa, é isso aí, estamos começando mais um Teófilo Piauizando de hoje E hoje o assunto é esse doc aqui, sendo produzido pela B&T, com meus amigos Márcio e Thalita Estou produzindo um doc musical, vamos dizer assim, com pérolas da nossa música Com participações especialíssimas E neste programa a gente estava participando Essa é a homenagem ao nosso Raimundo Soldado A gente participa, além de mim, Henrique Douglas Sim, o Henrique Douglas Participa também Zé Albrito Que é uma figura muito especial, você já conhece Ator, compositor, cantor da melhor qualidade Então, nesse programa o Henrique foi me entrevistar E aí eu acabei entrevistando ele E aí ele me entrevistou também E nós dois entrevistamos o Zé E batemos um papo com o Márcio Bigli Para falar sobre essa produção Quer dizer, o programa está bem agitado Interferência no Piauizando Interferência na Piauização Estou aqui, nas minhas mãos, a Revestres 37 Olha que capa da Revestres E aí a capa mais nordestina Qualquer coisa 10 Esse jumentinho aí esperando a sua cumbuca de milho E o mais legal aqui da Revestres Olha só Nossa, isso é uma promoção Eu recebi porque eu assinei a revista E aí você pode também, assinando a revista Ou renovando a assinatura Você ganha aí o CD Teófilo É, espero que você vai gostar também Essa revista aí, como todas as outras Cara, deliciosa Uma revista que a gente precisa no Piauí É, precisa destas Precisa dos veículos aí de comunicação Que estão fazendo cultura Os sites do Geleia Total É, o Entre Culturas É, pois é E várias outras, outras mídias aí Que estão aí para nos fortalecer Assim como esse programa aqui Então vamos isso Nós já estamos no ar Vamos, é, já conferir aí A entrevista com o Henrique Douglas Depois vem Zé Depois vem Márcio André de Souza também está aqui nesse programa E que bom que você está É um duelo Duelo espaguete Litoral Versus interior Estou com o Teófilo Que está participando também desse projeto Boa tarde Ou é boa noite Não sei que hora que seu programa vai ao ar Meu domingo às 10 Domingo, então é bom dia Bom dia, né? Bom dia para você Pode ser, tanto faz Pode ser, né? Boa noite, boa tarde E Teófilo, eu queria que você falasse Da responsabilidade de estar participando desse episódio Homenageando um cara Super conhecido Super famoso Que é o Raimundo Soldado Boa noite de packed Boa noite E quando eu chego, você tem que me engojar E me aperta, me chama pra dançar E quando eu chego, você tem que me engojar E quando eu chego, você tem que me engojar E quando eu chego, você tem que me engojar E quando eu chego, você tem que me engojar E quando eu chego, você tem que me engojar E quando eu chego, você tem que me engojar Feliz demais, né, cara? O Raimundão era aquele cara que a gente ouvia nas calçadas, né? Como antigamente dizia, tava fazendo eco, né? Porque tocava mesmo e a gente ouvia E é tanto que eu tenho de cabeça, assim, várias músicas dele Tive a oportunidade de ver um show dele só No tempo do Melodia, eu vim fazer uma participação também no show do Raimundão E ele tava lá tocando e eu fiquei de cara, né? Porque eu não sabia que ele tocava sanfona E muito menos que ele tocava tão bem E o cara era um... Era um Hendrix da sanfona, sacou? Eu botava bicha no chão, pisava e tal, eu botava nas costas Assim, um negócio impressionante Mas e pra você, como é que tá sendo essa... Essa participação, cara? Como é que você vê isso? Teófilo, tá sendo muito legal Tá sendo muito legal porque o Andrezinho fez um arranjo super da minha praia Sabe? Eu acho o Raimundi Soldado um cara super internacional Eu acho que ele tava aqui na nossa região e tal Mas eu acho ele super internacional Eu comparo ele ao Rodolfo Valentino Sabe? Aquele cara... Sei lá, misterioso Charmoso Bonito Encantador E o repertório do Raimundi Soldado sempre teve... Incrível, cara A minha banda sempre foi uma banda genuinamente de rock'n'roll Mas o Raimundi Soldado, desde o Capitão Guapo Já tava presente no repertório da banda, né? Eu não sei se é porque eu sempre gostei daquele som mais irreverente do sul Rock gaúcho E aquela música que inclusive é a que você vai cantar Sempre teve no repertório do Capitão Guapo, do Radiofônicos, enfim E me segue até hoje, pra mim tá sendo uma honra imensa Eu te amo demais, você gosta de mim Agora, a música que eu vou fazer nesse show vai ser um pouco diferente Mas eu gosto tanto quanto eu gosto da outra E o André fez um arranjo belíssimo Que lembra muito Beat Boys, Brian Wilson Eu fiquei maravilhado e tô muito contente com isso Poxa, eu também fiquei muito feliz com o arranjo que o André fez, né cara? Ele colocou numa mesma música Um afoxé Um funk, um rock E fica perfeito, né? É muito louco isso Cara, o Raimundo Soldado é aquela pessoa que... Esses projetos, Theofler, eu costumo dizer que são importantes pra memória, pra história da música, do mundo Porque o Raimundo Soldado é uma daquelas pessoas, pra mim, um pequeno gênio Apesar de eu não ser muito, assim, partidário dessa coisa do culto ao gênio Mas ele era aquele pequeno gênio que tava escondido E que ele, agora com esse programa, que vai ser exibido pro Brasil inteiro Muitas pessoas vão ter a chance de conhecer E, assim, é nordestino, a gente tem muito orgulho de fazer isso Poxa, cara, esse é um documentário, moçada Falando aqui para os piauisantes Um documentário que vai rolar no canal curta, né? Isso Então, é muito importante pra nós estar participando desse evento, desse documentário Onde o Zé, o Zé, a... A Érica A Érica, a Érica também vai participar Então, são nomes aqui, já... Nomes do Brasil consagrados Que, porra, nos dá muito prazer de participar, né? De estar nessa onda junto Um abraço pra você, carinhoso, leve Quer falar mais alguma coisa? Não, é porque a tua entrevista já terminou, mas a tua ainda não Então, se despede aí, eu vou continuar a minha Então, esse ponto é a minha entrevista Acabou A 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 Fica aí, não vai embora, que daqui a pouquinho a gente volta. Aí tem Zéu, mais de Henrique, Márcio Bigli, tudo. Papo rápido aqui. A gente volta já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. Sesc. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Parnaíba já conta com o que há de melhor e moderno em odontologia. Dente Clean. Tratamento odontológico especializado de forma integrada. Implantes dentários, tratamentos estéticos, aparelhos odontódônicos, tratamento de canal e prótese dentária. Qualidade e muitas opções de pagamento. Convênios Uniplano e Amil. Dr. Igor Trindade e Dr. Leonardo Corrêa. Dente Clean. Odontologia integrada. Seja bem-vindo ao Restaurante Dom Ladino. Culinária regional e requintada. Almoço aos domingos. Self Service e Alacarte. H-Menon. São ambiente para lanchonetes, escolas, restaurantes, auditórios e áreas de lazer residencial. Caixas amplificadas das melhores marcas. Mesa de som, amplificadores, microfones, com ou sem fio. Câmera de segurança com definição de imagem em HD. Sistema 8 TV com os principais canais em HD já habilitada e instalada. Kit conversor e antena digital. H-Menon. Produtos de qualidade sempre com o melhor preço. Estamos de volta. Vamos ver agora um bate-papo, uma entrevista. Essa aqui nesse bloco é Márcio Bigli, Henrique Douglas e eu também darei a entrevista. Vamos ver como é que foi. Então posso começar no teu programa uma entrevista minha. Pode ser, uma entrevista minha. Telflu, você vai entrevistar quem agora no seu programa? Cara, eu vou entrevistar aqui o Henrique Douglas, que é um caboclo que vai das antigas, fazendo música e fazendo o que eu curto fazer também, que é mostrar os outros artistas do Piauí. Então estou à sua disposição agora. Então pronto, vamos lá, rapaz. Tu já está nessa onda já há muito tempo, né? Tô, tô. De tocar, né? Tô, tô. Há muito tempo. Há muito tempo eu estou nessa e... Eu não sei se você sabe, eu estou com um projeto novo agora. Chama-se O Bando de Selvagens Sonoros. Aham, eu já tinha ouvido falar. E assim, tô focando muito mais no Henrique. Tudo bem que talvez as outras bandas eu tivesse uma influência muito grande, mas agora tá total. Totalizou-se, né? A gente tá com música nova. Inclusive eu quero que quando a gente esteja com essa música nova, você fale da nossa música no seu programa. Claro. A música chama-se David Vincent. É engraçado, Teó. Já tem? Já tem a música? Tá gravada já? Já, tá gravada. Tem clipe? Não, ainda não. A gente tá preparando já, a gente vai lançar tudo junto. Música e clipe, né? Por que? E é engraçado, Teó, que essa música, ela tem tudo a ver... Eu sempre fujo disso, mas tem tudo a ver, como os artistas falam, né? Com esse momento que a gente tá passando, né? Pode ganhar. Mas é uma música, cara, que fala de um cara que conhece o David Vincent. O David Vincent, não sei se você lembra. Teó, foi aquele cara do Série A dos Invasores. Só ele sabia que o mundo tava invadido por alienígenas, né? E o mundo tá invadido por alienígenas, ó, cara. E a música fala sobre isso. O cara querendo sair do planeta Terra pra sair dessa confusão toda. Então, pra falar como os artistas famosos falam, tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando. Massa, massa, cara. E o teu projeto antigo morreu ou não? Tá rolando, né? Olha, eu não, não tá rolando não. Morreu, assim, foi essa... A minha vontade foi mesmo de partir pra uma outra coisa mesmo. Partir pra uma banda que seja mais a minha cara mesmo. Chama-se, como eu falei, o Bando de Selvagem Sonora. E a gente sempre tem... No projeto, a gente tem sempre essa onda de convidar uma... É um bando, né? Até eu brinquei com essa coisa. Não é uma banda, é um bando. A gente convidar pessoas que gostam do mesmo estilo musical que eu gosto. Pra participar desses projetos. Nós já temos uma segunda música. E essa segunda música, nós já teremos um outro guitarrista participando dessa outra música. Massa. E vai ser mais ou menos isso aí. E o estilo desse novo projeto é o quê? Cara, olha, é Henrique o estilo. Eu costumo dizer que é Henrique. É uma mistureba total. Cara, olha, não vai ter... Assim, eu vou querer fazer uma disfunção musical, sabe? A poesia não tem métrica. A música... Fica aí, gente. Fica aí. A música é... Sei lá, é aquela música que a pessoa sente. Que eu sinto e que vai acontecer. Agora, é uma banda de rock'n'roll, cara. Isso nunca vai deixar de ser. Agora, talvez seja um híbrido aí. Uma loucura, né? Eu estava falando aqui, viu, Márcio? Só pra terminar aqui o bate-papo com... Esse aqui é o Márcio. Grande músico, grande... Acho que é um videomaker, né, Márcio? Você pode ser um videomaker. E eu estava falando aqui que... Me perguntou sobre a música nova da banda nova, né? Do Selvagens Sonoros. Uma música que tem tudo a ver com esse período que a gente está passando. E, assim, o estilo da banda é isso. Agregar a música, seja de que forma for, porque só tem dois tipos de música, né, Teó? A boa e a ruim. O resto a gente pode... Não tem, a gente só coloca as influências na sua banda, na sua música, entre esses dois parâmetros. Boa ou ruim. A minha música pode ser boa ou ruim. Eu só quero que ela seja. Márcio, demais. Obrigado, Henrique. Valeu. E tu, Márcio? Me fala aí um pouquinho desse projeto de vocês aí, cara. Esse projeto que você está fazendo com a gente aí, trazendo gente de fora, homenageando aí essa grande estrela da música, que é o nosso Raimundo Soldado, cara. O Aquarela Musical é uma série de cinco capítulos que foi aprovado, né, pelo Prodava e vai ser exibido no Canal Curta. E em cada episódio a gente vai homenagear um artista que fez sucesso. E para homenagear, nós convidamos dois artistas daqui que moram aqui no nosso estado e vem um de outro estado. Então, cada episódio vai ter um homenageado. Como a Maréia da Graterra já foi gravado. Estamos gravando agora o Raimundo Soldado, que tem a participação do Teófilo, Henrique Douglas e o Selvagem Sonoro. E o Zé Obrito. A Maréia teve a Erika Martins, Sandu Moura e Bils Becks. Aí próximo vai ser o Bartô Galeno e o João Suplicy e... A Paraense, que falou? Não, ainda não. Foi o Dono Net também. E é isso, é um projeto para homenagear pessoas e fazer um interconeamento da música aqui do nosso estado com outras pessoas que vêm também. Massa, cara. Deixa eu te agradecer aí por me convidar a fazer parte dessa festa. Valeu, massa. O Zé Obrito. Sucesso aí, o Zé Obrito. Henrique, meu irmão. Valeu. Obrigado, velho. Sucesso, viu? Valeu, valeu. Valeu, valeu, Tófilo. Um abraço, cara. Opa, e aí, tudo bom, cara? Vai dar certo. Vai dar certo. E aí, Dadeu? E aí, Zé? Tudo bem, meu filho aqui com a gente? Tudo bem, graças a Deus. E aí, meu filho? Beleza? Prazer. Eita, coisa boa. Massa. E aí, Dadeu? Fala só dessa onda aí, cara. Esses arranjos muito loucos que você tá fazendo aí, viajando, viajando por todos os estilos musicais. Muito bom, é muito bom ter a chance de passear por um repertório tão bacana, com tantos compositores bons, tantos intérpretes maravilhosos. É, privilegia muito a gente poder trabalhar com estilos e brincar com várias coisas que a gente gosta dentro do mundo da música e botar todas as influências dentro dos arranjos. Ver as coisas acontecendo, é muito bom. Cara, você é foda demais. E tu, Zé? E tu, cara? A gente tem três programas sendo gravados ao mesmo tempo. E aí, Zé? Eu fico feliz porque eu adoro o resgate das entidades. E Raimundo Soldado é um seu, uma entidade de longos carnavais que anima grandes festas. Você já conhecia? Você já conhecia? Eu conheci através de Zé Quarema que ele mostrou uma vez um trecho. Eu curti e fiquei com aquilo na cabeça. Aí quando eu recebi o convite eu falei, vamos celebrar junto aí. Eu adoro, eu adoro o dia massa. Eu adoro, eu adoro. 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 Muito massa, cara, muito diferente, né? Diferente, porque o primeiro é Rock'n'Roll, aquela pegada minha, aquele punch, aí esse disco agora é direção artística do Guga Stroy, tem uma coisa toda sofisticada, muito piano, violocelo, o Pepe Sesleiro, aquele pianista fazendo, então é um trabalho diferente de tudo que eu já fiz e a gente tem que ficar pisando em novos terrenos, né, tentando deixar o pé mais grosso. Pode crer, velho. Eu tava te defendendo hoje no programa na rádio que eu tenho, porque tu dá uma descrição nesse trabalho que tu vai apresentar aqui em Teresina, falando que ficou de madrugar e tal. Delírios da madrugar. Pois é, ficou pesquisando e historicamente a moçada no mundo inteiro pensa que artista é vagabundo. E eu tava te defendendo, ó, seguinte, o cara pode... É produtivo. Explica, se defenda agora, então. É isso, eu vou dizer a verdade, é minha insônia desde criança. Não é uma coisa que surgiu, é desde criança. Só que chegou a necessidade com uns 40 de fazer alguma coisa produtiva com essa insônia. então as madrugaras me perguntaram por que tu não filmes, as tuas reações, as tuas coisas. Comecei a filmando, veio o roteiro desse espetáculo todo, convidei o Caio Bu, que era um amigo, produtor, diretor lá do Rio, que conhece já a minha linha de raciocínio. Então ele dirigiu e fizemos esse espetáculo que é uma homenagem às minhas madrugaras que é uma homenagem às minhas madrugas. Eu tava te defendendo hoje, viu? Não, muito obrigado. Você também curte as madrugadas? Eu sou insônio desde criança. Desde criança. Eu vejo o sol raiar, o galo tem que fazer cocorocop para eu dormir. O aviso que dá é o galo. Fala um pouquinho desse projeto, Zé, essa capacidade de levar a música de vários artistas através desses programas que serão gravados aqui e da sua participação nele. Tô lisonjeado, feliz da vida, porque a coisa que eu mais gosto é interpretar, é dar vida a uma coisa que já não tem tanta vida. Inclusive ele já foi, a vida dele já acabou, mas a música nunca acabará. Então fazer parte desse momento de fazer uma coisa voltar de qualquer forma é uma satisfação. Eu chorei quando recebi o Covid e fiquei muito emocionado por isso. Que beleza. Tá sentimental mesmo. Eu sou, depois dos 40 eu tô choroso. Tô choroso. E aí eu tô muito feliz por isso, porque adoro ser intérprete. Gosto de compor, gosto de brincar. Mas eu fico muito sério quando é pra interpretar alguém. É pra dar uma continuidade a uma obra. Eu fico muito feliz. Então pra terminar, eu queria ficar um pouquinho mais famoso do que a que nós já somos em Teresina. Eu queria que você mandasse um abraço pro pessoal do Interferência pra aparecer no programa do Teófilo. Piauizando. A Interferência no Piauizando. É o Interferência no Piauizando. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do Interferência. Eu gosto de interferir também. Maché para vocês e um beijo especial. E essa foi a Interferência no Piauizando. E essa foi a Interferência no Piauizando. E o Ingo. Com o Zé. As estrelas aqui da nossa televisão. Valeu Zéozinho. Bem-vindo cara. Prazer demais te conhecer. Prazer foi meu. Valeu. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu que agradeço. Tá bom velho. Valeu. É nóis aí. A rapaziada toda está escuro. E a gente vai e volta já. Fique aí que nós ainda vamos piauizar. A gente acredita que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Acreditamos na capacidade de cada um. Valorizamos os seus talentos e habilidades. Com criatividade usamos o conhecimento. Por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. Sesc. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Parnaíba já conta com o que há de melhor e moderno em odontologia. Dente Clean. Tratamento odontológico especializado de forma integrada. Implantes dentários, tratamentos estéticos, aparelhos ortodônticos, tratamento de canal e provas e detalhes. Qualidade e muitas opções de pagamento. Convênios Uniplan e Amil. Dr. Igor Trindade e Dr. Leonardo Corrêa. Dente Clean. Odontologia integrada. Seja bem-vindo ao restaurante Dom Ladino. Culinária regional e requintada. Almoço aos domingos. Self Service e Alacarte. HMenon. Som ambiente para lanchonetes, escolas, restaurantes, auditórios e áreas de lazer especial. Caixas amplificadas das melhores marcas. Mesa de som, amplificadores, microfones, com ou sem fio. Câmera de segurança com definição de imagem em HD. Sistema 8 TV com os principais canais em HD já habilitada e instalada. Kit conversor e antena digital. HMenon. Produtos de qualidade sempre com o melhor preço. E a gente vai e volta já. Fique aí que nós ainda vamos piauzar. É isso. Este foi o piauzano de hoje. Agradecemos a você que novamente esteve aí conosco. Meu amigo Valdecin Cavalcante, Denis Cavalcante. Muito obrigado pelo apoio aí do CETA. Isso é importante. Instituição. Obrigado. Muito obrigado ao meu amigo Marcos Fonteles, da Ecoadventure Tour. Ali também pelo Torquale, ali no Porto das Barcas. Sempre agitando culturalmente a cidade. A gente fica por aqui. E a gente volta na próxima semana. Espero que você tenha curtido. Espero que você, quando sair este link aqui, está na Band Piauí, no canal do Youtube. E você compartilha aí com seus amigos. Nas suas redes sociais. para a gente fortalecer esse nosso movimento aqui. Zé Obrito é um cara muito legal, por favor. Procura aí conhecer esse cara. Siga aí o cara. É uma grande cabeça do Brasil. É amigo nosso. Amigo de Quaresma há muito tempo. Já participou do disco da rapaziada aí. na Vale do Até. Parabéns aí, Márcio Bigli, cara. A gente ficou muito feliz de ter sido chamado para fazer parte desse grande documentário. É um trabalho muito lindo que vocês estão fazendo. E muito importante para nós todos. E junto com essas pérolas todas aí da música do Piauí e do Brasil. Então... É isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até domingo que vem aqui na Band. Falou? Fiquem com Deus. Tchau. 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 A festa vai começar, e nós vamos dançar, até a madrugada chegar, agora a festa vai começar. A gente acredita que pode ajudar a transformar a vida das pessoas. Acreditamos na capacidade de cada um. Valorizamos os seus talentos e habilidades. Com criatividade usamos o conhecimento, por uma vida melhor e mais saudável. Vida que a gente cuida e quer ver mais feliz. Sesc. Alimenta de horizontes. Transforma vidas. Parnaíba já conta com o que há de melhor e moderno em odontologia. Dente Clean. Tratamento odontológico especializado de forma integrada. Implantes dentários, tratamentos estéticos, aparelhos odontóticos, tratamento de canal e prótese dentária. Qualidade e muitas opções de pagamento. Convênios Uniplan e Amil. Dr. Igor Trindade e Dr. Leonardo Correia. Dente Clean. Odontologia integrada. Seja bem-vindo ao restaurante Dom Ladino. Culinária regional e requintada. Almoço aos domingos. Self Service e Alacarte. H-Menon. Som ambiente para lanchonetes, escolas, restaurantes, auditórios e áreas de lazer residencial. Casas simplificadas das melhores marcas. Mesa de som, amplificadores, microfones com ou sem fio. Câmera de segurança com definição de imagem em HD. Sistema 8 TV com os principais canais em HD já habilitada e instalada. Kit conversor e antena digital. H-Menon. Produtos de qualidade sempre com o melhor preço. H-Menon. H-Menon.